Pessoal, notícia urgente, de última hora, arcebispo incomodado com a presença do presidente Jair Bolsonaro, parte para o ataque. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje, quarta-feira 12, da principal missa do dia de Nossa Senhora Aparecida, no Santuário de Aparecida, interior de São Paulo. Então, mas a visita do presidente causou um grande cômodo no arcebispo Dom Orlando Brandes. Vale lembrar que o arcebispo tem um histórico de críticas veladas ao presidente Jair Bolsonaro. Ano passado, quando o presidente visitou o local, também no dia da padroeira, durante pregação, o mesmo arcebispo criticou a política armamentista do governo, dizendo que, abre aspas, para ser pátria amada, não pode ser pátria armada. Então, pessoal, notícia quentinha. Durante a homolia na principal missa celebrada do dia de Nossa Senhora Aparecida, o arcebispo da arquidiocese Dom Orlando Brandes, disse que é preciso combater o dragão do ódio, da mentira, do desemprego, da fome e da incredulidade. Também falou aos fiéis sobre a importância do voto como exercício de cidadania. Abre aspas, Maria venceu o dragão. Temos muitos dragões que ela vai vencer. O dragão que é o tentador. O dragão que já foi vencido, a pandemia. Mas temos o dragão do ódio, que faz tanto mal. E o dragão da mentira. E a mentira não é de Deus, é do maligno. E o dragão do desemprego, o dragão da fome, o dragão da incredulidade. Com Maria, vamos vencer o mal e vamos dar prioridade ao bem, a verdade e a justiça, que o povo merece, porque tem fé e ama Nossa Senhora Aparecida. Então, pessoal, e ao fim da celebração, o arcebispo de Aparecida concedeu uma entrevista coletiva à imprensa. Ao ser questionado sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro, Dom Orlando disse que, abre aspas, seja qual for a intenção, vai ser bem recebido, porque é o nosso presidente e por isso o acolhemos.